A situação do terminal rodoviário de Goianesa tem causado transtorno tanto a trabalhadores quanto ao usuário do transporte coletivo que embarca e desembarca na localidade. Uma situação que vem se arrastando desde a inauguração até agora. Podemos ver nas imagens o quanto está dificultoso utilizar a localidade. Ó gente, eu quero aqui mostrar pra vocês a realidade aqui da nossa cidade. Isso aqui é o ponto, é o painel da cidade, infelizmente nós estamos aqui abandonados sem nenhum representante. Então nós queremos aqui que alguém da cidade que seja essa equipe de vereador, essa equipe de representante, de prefeito, que nos dê assistência aqui. Nós estamos aqui numa calamidade que não dá nem como se comparar. Nós estamos numa pudridão muito grande aqui ao lado da rodoviária, as forças estão descobertas, aqui já teve acidente de carro, as empresas não estão querendo mais encostar aqui. Então nós precisamos de urgentemente que alguém nos represente aqui. Nós estamos abandonados em um local que se chama de rodoviária. Então por gentileza alguém que represente a cidade que nos compareça aqui para que não dê assistência. Tem gente aqui acontecendo acidente, gente caindo de moto, as empresas não estão querendo mais encostar aqui porque o local está impróprio. Então nós aguardamos aqui alguém de vocês que nos represente, que nos dê assistência. Senão vamos ter que sair daqui, procurar um lugar para que a gente possa nos atender essa população que nós precisamos com urgência, precisamos de alguém de vocês que nos dê assistência. Pois tudo aí vocês estão vendo e preciso ver, vem aqui para conferir a realidade. Nós estamos aqui sem condição de poder nos dar assistência para todos esses novos que nos embarcam aqui junto com a gente, de todas as empresas. Para vocês Goianesa, para vocês representantes, um bom dia e aguardamos que vocês nos assistam, nos vejam a realidade e nos façam alguma coisa para a gente aqui.